E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É uma coisa louca isso, que talvez as pessoas não entendam muito, mas... O cara que faz... O fisiculturista, não necessariamente ele é o cara mais forte do mundo, né? Não. Caraca, você... Pô, né? Não. Aliás, não tem relação direta. O desenvolvimento muscular não necessariamente é proporcional à sua força muscular. Então, você pode ver um cara extremamente musculoso que precisou de menos peso erguido para construir aquela massa magra. Você entendeu? Mas não tão pouco peso erguido também. Em relação a ele mesmo, ele se tornou muito mais forte. Você entendeu? Em relação a ele mesmo, você se tornou muito mais forte. Mas a carga final não necessariamente é absoluta. O exemplo é muito fácil. Se você pega um Thor Bjornson, por exemplo, que ergue mil pounds, ele tem um aspecto muito menos musculoso se comparado a um fio HIIT. Que não precisa erguer mil pounds em um levantamento. Você entendeu? A musculação, ela funciona por acúmulo de estímulo e não por carga total. É isso que é interessante. Se você consegue gerar tensão muscular no seu músculo com uma carga que para muitos pode parecer leve, que para você é suficiente para te deixar forte, bom para você. Isso eu descobri recentemente, cara. Não recentemente não, mas assim, com o próprio treinamento, né? Eu tenho muita força. Por exemplo, assim, eu faço supino com 50 e 52 quilos de cada lado. Te mostro esse vídeo. Eu faço mesmo. Isso é muito peso. Muito peso. Isso é muito peso. Mas tem dia que eu estou com pressa. Aham. E aí eu faço a minha musculação. Eu tenho que fazer em 50 minutos. Aham. E aí eu não tenho tempo para descansar entre uma série e outra. Eu faço com 40 quilos. Diminhar carga para ganhar no tempo. E sinto muito mais, cara. Interessante. Muito mais, muito mais. Eu saio muito mais castigado. Sim. Vou te falar uma coisa. A carga que você pega no supino não é comum de você ver bodybuilders erguer. Não é comum. Você vai ver caras da Open treinando com a carga que você treina. Mas provavelmente... Não Ramon. Ramon é muito forte. 55. Obviamente eu não faço 8 repetições. Faço 4, 5 repetições. Mesmo assim. É uma carga que a maioria dos bodybuilders que eu conheço não ergue. Está vendo? Por isso que eu sou bonito e forte desse jeito, hein? Eu falo aqui porque eu falo bem do cara. O cara tem que falar bem de mim, Matheus? Olha o que procorra. Porra. Mas não serve para nada também. Porque também... Ô, serve, cara. Isso aí, na verdade, você está criando um seguro saúde para a sua velhice. Não, isso sim. Não tem a dúvida. Não, eu tenho uma questão que é o seguinte. Eu jogo basquete, faço... Eu não me lesiono. Aí. Não me lesiono. Nunca tive lesão joelhos, não sei o que. Tive de ombro. Mas aí, porque eu estou te falando. Porque quando eu era mais novo, os treinamentos, eles eram muito... Eles eram muito inapropriados. Sim. A gente fazia... Eu preparava para o basquete e a gente tinha... Olha só o que se falava na época. Falava, porra, basquete é um esporte de empurrar, não é de puxar. Porque o basquete você calça o outro jogador, você arremessa, você empurra, você faz o corta-luz. Em nenhum momento você puxa nada. Então, faz tríceps e peito. Sim. Então, por exemplo, eu tenho muita força no peito, mas eu passo vergonha puxando nas costas, por exemplo. Não tenho força. Entendi. Eu tenho muita força no tríceps, mas não consigo levantar peso nenhum no bíceps. Sim, entendi. E aí, o que acontece? Fudeu meu ombro. Por quê? Porque desregulou, entendeu? No movimento, o ombro começou a ficar estranho. Por quê? Porque você tinha muito mais força de um lado do outro. Força desproporcional. E aí, começou a esmagar os manguitos, essas porras, tudo. Fudeu. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?